Estou aqui ao lado do Guilherme, nosso arquiteto. A gente está fazendo mais um anúncio de início de obras. A gente que já está aí com o fronte-socorro, com o centro de fisioterapia, com a construção das casas populares, agora a gente está também com o centro de lazer Antônio Pedro Cobianchi. E aqui, uma área central do nosso município, uma área nobre do nosso município, a gente vai ter uma quadra de basquete 3x3, o campo sintético, quadras de areia para incentivar esportes como futebol, beat tênis, vôlei de areia. Nossa reforma por completo, do nosso campo sintético já existente hoje. E lá ao fundo, uma área de playground infantil para as nossas crianças. Diversos brinquedos aí, para que a gente possa trazer a família para a praça. Aqui ao lado, vocês vão ter a reforma por completo. Pista de pedestre e pista de ciclismo, para poder incentivar também essa prática esportiva. Toda a revitalização das casinhas, incluindo a brinquedoteca municipal. E também, a gente guardou duas a três surpresas aí, para quando a gente estiver finalizando essa aula. Beleza? Mais uma área, mais uma entrega na nossa administração futuramente no nosso município.